Galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do KTA Qualifier Semifinal, Bulnesia vs. Balou, Balou vs. Bulnesia Vale lembrar que tá 1x0 pra Balou, se ganhar esse jogo aqui Se qualifica e vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que a grind do Shipeu Sabe qual que é a grande curiosidade, velho? Se a Balou passar de fase, ela pega a grind E vale dizer que eles se enfrentaram lá na Winder, tá ligado? Antes de cair aqui pra loser, se enfrentaram por lá Naquela ocasião a Balou venceu o Shipeu, né, a grind por 2x1 Porque o Shipeu teve um turno de steamer que ele errou Ele não evoluiu uma perfuradora pro level 3 e foi querer bater nos caras E só por conta disso ele perdeu o jogo Então vai ser, se a Balou for pra grande final 1 aqui Contra a grind no pote da loser A grind já tá na final Vai ser a chance do Shipeu se redimir, né, velho? E se for a Bulnesia, aí vamos ver como é que vai ser Tenho que dizer que tô torcendo pra Balou pra ver a revanche dessas duas equipes aí Que foi bem legal lá na Winder Então vamos lá, Balou já tá um pezinho mais próximo aí de chegar Eka Flip, Oz e Enu enfrentando o steamer Forja, Lança e Killorf Muita erosão no time da Balou Só tem o Eka erogindo no time da Bulnesia Mas tem muito sustento também, né, velho? Os 3 podem jogar de inch, os 3 curam muito Tem muito sustento, o Enu segura jogo O Eka segura jogo O Oza tem invocações aí pra atrapalhar Tem tudo pra ser um jogo divertido, mano Vamos ao game E é isso Começou Ó, Eka Flip dando crítico à distância Enu também E Oza com escudo pro dano corpo a corpo Corpo a corpo, mano Do outro lado A gente vai ter o steamer O Forja Lança E o Killorf na Balou O steamer tá com dano de resistência à distância O Killorf corpo a corpo, né, normal E o Forja Lança dando crítico à distância Vai aproveitar aí Que esse mapa tem muitas paredes Pra tentar manter os seus adversários longe Talvez, erodidos, né, mano? Até porque o steamer pode erudir em área Já vai erudir os dois, eu suponho Ó lá, ó O steamer não, né, o Forja, desculpa Erudiu aí 20% nos dois Ou seja, Oza e Eka Flip já estão com 30% de erosão Foram chutados pra trás ali Graças ao Moinho do Vento E o Baguera ainda tem dois pontos de ação Mandou um meteoro de bronze lá Chuva de bronze E quem joga agora é o Enu O Enu do Joken 12 pontos de ação e 6 de movimento pra ele Ele que veio com bastante resistência em empurrão, né Talvez tava esperando um... Até o Forja de empurrão Mas principalmente o steamer, né Acho que dá até mais dano que o Forja espar Mas não é o caso Aparentemente o steamer tá de dano mesmo O steamer de int, né Pode ser que ele jogue de int com... Com suporte também, né É nóis, Cubinho Salve, salve, meu querido Tamo junto, João Valeu pelos três meses, mano Muito obrigado pelo resub Boa sorte nos nossos sorteios desse mês E é nóis, velho Muito obrigado Ô, João, eu acabei de ver que por algum motivo aqui, mano Você não tem o nosso convite do grupo dos subs no WhatsApp Então eu vou te mandar, cara Se você quiser entrar É só colar, mano Valeu demais pelo carinho Tocando minha cadeira, velho Queria bolinha Tava embaixo da cadeira E o Eka Flip já avançou E o steamer já botou as duas torres, né Bate escapo e perfuradora Não era meteoro de linguiça? Às vezes é, mano Lá vai o Killorf Botou a presa do Eka Flip Vai subir o estado de raiva Vai levando o batiscafo ali pra cima Levou mais uma e correu, mano Invocou o cãozinho ali, né Ele podia ter invocado o cãozinho antes de subir tudo isso, né Teria abaixado no Eka Mas tá perdoado Talvez tenha sido pra tampar a diagonal com o cãozinho, né Vamos fingir que foi Manda aí, mano Não tô lá ainda não Pronto, te mandei, velho Só colar, João E se alguém aí, por acaso, é acidente da Amazon Prime Video, velho Aproveita e escorrega o sub pra nós, mano Além de ajudar bastante Vocês ainda participam de mais de 100 sorteios por mês Mesmo quando você não estiver assistindo a live O Oza deu uma avançada, mas não fez muita coisa também não, né, mano Vamos ser sinceros Vez do Baguera Forja a lança 12 pontos de ação 6 de movimento Já chutou a bolsa do Enu Que tava compartilhando dano lá em cima Vai matar ela agora no Meteoro Finalizou Perícia de arma Deve puxar a lança, né Oi, lança, 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 lança Proibuído Deixou a lança no chão Ok Vez do Enu do Joken 13 PAs e 7 PMs pra ele Deu aceleração pro Ecaflip, hein, velho Lembrando, o time da Vulnésia é o time de vermelho O time do Balo Ou da Balo, não sei É o time de azul Isso daí é KTA? É KTA, velho KTA Qualifier Eles tão brigando por uma vaga na Liga de Ouro, velho Que vai começar no mês que vem, mano Já tá pra começar Já estamos próximos aí, né Loja Evoluiu a perfuradora pro level máximo Sonarzinho de cria Empurrou pro lado Sonar no Ecaflip Buscou a visão Erodiu o Eca, né, velho A gente tem o modo de steamer sonar Com danos fogo Pra quando for necessário Ele começar a jogar de batascaf E é isso Vai causando bons danos no Ecaflip Lembrando que o Ecaflip também já tava erodido Pelo Forja Lança A torre já bateu mais 650 Meu Deus do céu 3.737 É a vida máxima do Kaizun, mano Que tem apenas 19% De resistência ao fogo Que escolha infeliz Nessa resistência de fogo aí, hein, mano Mas ele já mandou uma siangal Simandogo Forja da Fortuna E vai dando erosão pra cima do Forja Lança Tem 3 P.A.s ainda do Ecaflip Mandou o Espírito Felino Foi curado pela jazida do Enu E é isso Ecaflip de terra Bem diferente, né O Killorf Já pulou no Eca Saiu de lado Vai bufar o Ébano E vai passar o Ébano agora Erodiu mais duas vezes E o Ecaflip tá com muita erosão, meus amigos Ainda tomou o Dolphus Ébano Só de quebrinha Quem joga na sequência é o Oza Que tem os caminhos travados ali pelo Eca Qual os tier das ligas? Como assim, Seco? Não entendi sua pergunta, Seco O Oza liberou o Killorf Avançou Sapo Verde Picada Motivante Mano, meio diferente essa Bulnesia, né A gente tá vendo Oza de água O Eca de terra E aí o Enu segue o padrão Que é o Enu de Int Sim, são prata, ouro e bronze, mano São as três ligas aí A Liga de Ouro conta com apenas oito times A de prata, se eu não me engano, são dez E todos os outros ficam na bronze Mas a bronze nessa temporada Não tem mais Ela foi substituída por esse torneio Que é o Qualifier Então não tem Liga Bronze Eles jogam o Qualificatório Que é como se fosse a bronze Pra se qualificar pras ligas de Prato e Ouro Tirando as equipes que já tinham as vagas garantidas nessas ligas Pois, graças ao ranking, né Que já era do ano passado São as equipes que tinham mais pontos, né Melhor aproveitamento Ganharam mais torneios Tiveram melhores resultados E aí isso já garantiu pra eles As vagas nas principais ligas desse ano Lembrando que esses campeonatos todos Tem premiação em dinheiro, né, rapaziada Alguns deles com final presencial Enfim E nós temos equipes como a Solary Que são patrocinadas por empresas Então os jogadores talvez tenham algum apoio Algum auxílio Algum até salário Não sei Mas é isso A estruturação do cenário competitivo de Dofus Ela é muito legal, velho O Enu mandou pro chão, velho Será que adianta? O que foi, Guthar? Você tá me chamando? Conta pra mim o que você quer E aí, manda um salve pra rapaziada, Guthar Olha o Guthar aí, galera Meu amigão Calma, velho O que foi? O steamer deu um draskson ali no sapo picado motivado Evoluiu o batiscapo pro level 2 E ainda deu erosão no Osa Mandou o pescador pra travar o Osa ali também Você deu o nome do seu cachorro de Guthar? Sim, mano Meu cachorro chama Guthar, velho Afinal, foi graças a ele que tudo começou, Arkalis Por causa do Gutharminator, né? Dofus ao Cubo só existe por causa disso Sou pescador É paz e amor Não sei qual é essa música, Gela Acho que é um reggae Mas não tô lembrado Vida máxima do Kaizum, 2813, mano O maluco tá tecado já, hein O Killorf tem 3.900 de vida máxima, Aloha Já vai dando pressão ali no sapo melânico Oi, amigão Olá Olá Você veio dar um oi pra galera? Fala pra rapaziada Desconhegar o sub e deixar o like, velho O medo de Guthar É isso aí, mano Lá vai o Pitchhop Fez o que dava com o sapo melânico E fé, né? O Guthar brincando com a bolinha, vocês estão ouvindo? Ele gosta de brincar de... Tipo de buscar as paradas, tá ligado? Lá vai o Bajera Erosão pro Eka e pra Rosa novamente Com esse... Crepúsculo O Forge é que tá com 3.300 de vida máxima Tem que tomar cuidado também, tá? Tem site pra montar o set? Tem sim, velho É Dofus... Dofus Lab Não com as dele, né, Gela? Lavar o Joken Joga agora aí no trofe, mano 4.500 de vida 12 pontos de ação Ele não tem PM porque ele deu Puxão no último turno E vamos ver o que ele vai arrumar agora pra nós Cadê sua bolinha, Guthar? Aqui, ó Enusão Botou a cenoura Trocou Corrompeu o Steamer E tá por isso Dá pra mim? Dá? Dá pra mim Lá vai o Steamer, velho O Steamer tá corrompido Mas a torre não, né, velho Então o dano do Sonar vai entrando da mesma forma, velho Ele já deu a erosão no Eka Flip Por uma última vez Pelo menos por enquanto Botou o Batiscafo no level máximo E buffa PA, escudo e cura Pro Killorf e pro Forge a lança Jogou muito bem o Steamer aí, mano Chega a vez do Eka 1903, vida máxima Já teve que dar um contra-golpe Não O Eka fez o que dava, doidão Saiu fora Saiu corrido Escudado Tá em choque, né, velho Correu para as polinas Steamer MVP, Mamute Tem sido mesmo, cara O Steamerzão tá bem O Forge a lança é tão bem quanto ele, né Vale dizer também Desde o primeiro turno O Forge já tá acertando as erosões bem aí Tirando bom proveito disso E o Killorf chegou no Eka Flip, velho É, a bala como um todo Tá bem nessa partida É muito forte o Steamer e Forge É um bom duo mesmo, hein, Mamute Vamos ter que concordar O Voz já coloca o Sapo Albino Manda o Amfibia Acerta o Killorf Novamente Mandou o Chicote de Cria Chegou a envenenada Bateu mais um Tequinho Tem o Sapo Melânico também ainda em campo E quem joga agora é ele Forge a lança 15 PA's pro Forge a mané Vai mandar o Eldin Puxou todo mundo ali na lança Inclusive o Sapo Chutou todo mundo de lado Finalizou o Sapo Albino Mandou escudo pro Seu Killorf E bateu ainda mais o Oz e no Eka, velho Que turno, mano Olha onde tá o Forge a lança Não tem nem linha de visão nos caras Mas bateu bastante Protegeu o Killorf E quem joga agora é o Enu do Joken Que tá meio isolado aqui, velho Tá sozinho na meiuca Vai dar desinvocação na torre? É, vai causando bons danos ali na perfuradora Mas agora a Guardiã A Batiscafo tá no level máximo, né, velho O Joken finaliza essa E na sequência o Steamer já invoca uma nova E bota no level 2 Ok Vez Donoha Já chutou ali a pá com o torpedo São 12 PAs 4 PMs e um sonho Troca de Maré com a Cenoura Vai botar uma perfuradora Se puxar, evoluir E dar escudo pro Killorf Nada, bateu, velho Caraco Finalizou o Eka Flip, doidão Role o Steamer MVP aí, Mamute Fala dele Mandou o Eka Flip de rolar chapéus, mané É, a Balo vai confirmando aqui, hein, velho A Balo vai confirmando aqui a vaga na final 1 Vai enfrentar a Grind E a gente vai ter O Famigerada Famigerada Revanche aí, né, velho Balo vs Grind Grind vs Balo Vez do Osa 1258 de vida 2,5 de vida máxima Já vai quitando E é isso, velho Tá lá Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Obrigado a quem assistiu até aqui Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui